Você não chegou aqui por acaso. Há um propósito divino que te trouxe até aqui. Em breve você verá uma grande transformação na sua vida financeira, pois faremos juntos uma prece especial que vai afastar toda a negatividade, olho gordo, invejas e todas as maldades faladas ou pensadas contra a sua prosperidade e crescimento nos negócios. Esta oração é muito forte. Tenha muita fé e os resultados financeiros que você precisa chegarão em sua vida imediatamente. Invocaremos agora os poderes de São Bento, um dos mais venerados santos da fé cristã. Saiba que sua devoção é amplamente reconhecida como um antídoto quanto às artimanhas do maligno e suas influências negativas. São Bento, que é dotado de dons especiais concedidos por Deus, foi agraciado com o poder de curar os males que assolam o corpo, a mente e a alma. Sua intercessão é capaz de trazer alívio e libertação para aqueles que sofrem, estabelecendo a paz interior e a esperança nos corações aflitos. Feche os olhos e respire fundo, calma e tranquilamente. Ó São Bento, venerável santo de fé inabalável, instrumento divino da batalha contra as forças do mal, exalto teus poderes neste momento de oração. Tu, que com tua cruz e tua fé resististe às investidas de Satanás, me proteja e conduza para longe das tentações e da adversidade. Ó São Bento, escuta minha súplica e estende tua misericórdia neste instante em que busco tua intercessão para aumentar as vendas do meu negócio. Sei que em tuas mãos repousa a habilidade de influenciar as circunstâncias e abrir portas para o sucesso. Com tua intercessão, ó poderoso São Bento, peço que as vendas floresçam abundantemente, que sejam quebrados todos os grilhões da estagnação e da incerteza, e que a prosperidade seja derramada sobre mim, guiando meus passos na direção da abundância e do crescimento. Ó São Bento, modelo de humildade e trabalho árduo, te suplico humildemente que intercedas diante do trono celestial em meu favor. Concede, bondoso São Bento, a graça de aumentar as vendas e prosperar em meus empreendimentos. Livra de toda influência maligna que possa prejudicar meu negócio, afastando o mau agouro e fortalecendo-o contra as adversidades. Ó glorioso São Bento, nesta hora de necessidade, recorro a ti em busca de auxílio para aumentar o número de clientes. Tu que és conhecido por tua sabedoria e discernimento, concede a graça de atrair clientes prósperos e oportunidades abundantes. Livra de todo olho grande, inveja e sabotagem que possa me prejudicar. Que cada transação seja abençoada por tua orientação divina, e que os meus esforços sejam recompensados com sucesso e abundância. São Bento, rugai por nós para que meu negócio prospere e possa ser instrumento de tua glória. Afasta toda inveja, mal-olhado e mal-agouro que possam tentar me prejudicar. Defende-os contra as armadilhas da traição e abre caminhos luminosos que levam ao sucesso financeiro e à realização de sonhos. Querido fiel, tenha certeza de que tua oração foi ouvida e que São Bento, com seu poder divino, já está trabalhando em teu favor. Acredite na força desta conexão e permaneça firme em tua fé, pois o Senhor é generoso e atenderá aos anseios do teu coração. Te convido a se inscrever em nosso canal, onde compartilhamos diariamente preces e rezas poderosas. Ao divulgar esta oração a amigos e entes queridos, você levará a esperança e a bênção de São Bento a todos que precisam. Escute esta oração todos os dias e seus negócios irão prosperar. Que a paz e a prosperidade estejam contigo, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto